Boa tarde, bom pomeríde a todos vocês. Moro há 29 anos na Itália, onde transmito a cultura brasileira, o samba, a capoeira, a comida brasileira. Estou no meu país, estou feliz, estou aqui há um ano e dois meses. Espero que essa pandemia acabe logo, que volte o carnaval e tudo aconteça para que haja... A empatia, a harmonia entre os povos, que acabe logo essa pandemia, desejando a todos um Brasil melhor e um mundo melhor para todos nós, tá bom? Mestre Chiquinho, um abraço para todos.